Música Autoridade do município Ainaro, Hala Preparação Festival Cultural e Afatim Turístico Rabelau, NB se realiza em agosto. Presidente da Autoridade do município Ainaro, Manuela Georgina Bucar, Corte Real, garante a realização do Festival Cultural e Afatim Turístico Rabelau, NB se realiza em agosto. Presidente da República aprecia que é fã, que é beleza, que é sítios turísticos, que é beleza, que é turismo, que é importante o mercado, mas que é malo ser o estrangeiro. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Tui, Manuela Bucar, Festival Cultural, Né, Presidente da República, José Ramos Horta, se realou abertura em agosto, Iharabilau, posto administrativo, MAUBICI, NB parte governo da ONU Orçamento, Toco Niderecin. Secretário de Estado de Arte e Cultura, Jorge Soares Cristóvão, o comitivo Amós, observa o Nafatim, onde hala a preparação do Festival Cultural Iharabilau, também se montando o orçamento, se percorre o programa na atividade rota. O que é que a República, o presidente da República, diz que é 1.500.000 no festival Rabilau. Mas é 1.500.000 no festival, nos organizamos o município de Rototo, nos participação, e no festival de Rabilau, nos participação máxima do município de Rototo. Daudão, Grupo Comunitário Mauvisi, Halao na Preparação e Herabilau, onde constrói uma cafeteria ida, no Hareuma Tradicional Rua, no Canaliza, B. Baharis Fátima, no Sintina, Sira, o Orçamento Dólar Americano, Rihun Hat Nulo, mas B. Orçamento Né, lá inclui o Orçamento Toco Nidarese Né. Clementina Fátima, Giamen.